Música Enzo capítulo 13, versículo 17, diz assim E aconteceu que quando o faraó deixou de ir no moro Deus não o se levou pelo caminho da terra dos filhos de Deus Que estava à espera Porque Deus disse Para que o poder curar o povo Não se arrependa Vendo a guerra e volve ao distrito Mas Deus fez o povo rodeado pelo caminho Queridos Algumas características que nós vamos falar sobre o caminho Por que nós vamos falar sobre o caminho? O caminho acontece muita coisa O caminho tem várias definições O caminho nós podemos Algo se interpreta como um sentido de uma via Uma estrada Esse é um caminho Mas também caminho Nós podemos identificar também Significando como hábitos De algumas pessoas Ele tem um hábito Ele está seguindo um caminho É muito comum nós ouvir alguém dizer assim Olha, o caminho que esse moço está tomando Não vai ter um final feliz O caminho que essa moça Ou que esse filho Que essa pessoa tomou Não vai ter um final feliz Não vai se dar bem Porque o começo Já você começa a ver algumas definições De como vai ser o final E nós sabemos que se nós for olhar para a Bíblia Sagrada Caminhos Tem muito o que falar de caminho Se você ver Nós vamos ver na igreja Na Bíblia Que decisões são tomadas no caminho Muitas decisões Existem no nosso caminho Muitas encruzilhadas Quando você chega Numa encruzilhada E às vezes falta Placa de identificação Você fica ali E agora Vou para a direita Vou para a esquerda Volto para trás O que eu faço? Então existem muitas encruzilhadas Nos caminhos E aí muitas vezes Nós nos deparamos Com essas encruzilhadas No caminho E fica difícil O que fazer agora? Nós vamos aprender Com a palavra de Deus O que fazer Nas encruzilhadas do caminho Nas encruzilhadas da vida O Espírito Santo Vai nos orientar Que eu não vou falar tudo isso hoje Nós vamos falando aqui Os pregadores vão pregar Em cima desse tema aqui Algumas quinta-feiras Porque também no caminho Tem muitos acontecimentos Acontecimentos bons Mas tem muitos acontecimentos Ruins também Que acontecem no caminho O caminho queridos Quando nós Estamos seguros Num caminho Trilhando o caminho certo Nós podemos ter Colocar até Se você tem certeza Que você está No caminho correto Você pode colocar Até o horário De que hora Você vai chegar lá Se você colocar No GPS hoje O GPS hoje Queridos É muito certo Você coloca aquilo Da quilometragem Da horário Que você vai chegar lá Então se você Seguir corretamente Nesse caminho Ele vai te dizer Se você sair daqui Hoje sete horas da noite Tantas horas da manhã Você vai chegar lá Em São Paulo No teu destino Aonde você for Isso pode acontecer Mas tem que andar Pelo caminho certo Se você se perder Você pode se atrasar Você pode não chegar Pode muitas coisas Acontecer no caminho Não contando que Se chegar Cair fora do caminho Que vai ser falado também Quando nós saímos do caminho Veja bem Pode ser o melhor carro Que tem Mas se ele sair da estrada Vai trazer prejuízos Vai ficar difícil E retomar a estrada De novo Então queridos No caminho da vida Não é diferente Nós vamos falar Sobre isso aqui No caminho também Tem muitos livramentos E a Bíblia vai nos ensinar Muito sobre livramento Quando nós estamos No caminho Fazendo da forma Correta Quando nós olhamos também Nós vamos ver que Muitas pessoas Querem pegar atalho No caminho Não tem atalho No caminho Atalita Sempre minha esposa Amor Mas eu nunca sei Ir no lugar Porque você sempre Você está andando Mais por aqui Porque a gente já conhece A estrada Eu falo Eu vou em atalho Mas eu já conheço Eu não vou E aonde eu não sei Pode ser desconhecido Porque tem caminho Que é desconhecido Para você Mas para mim é conhecido Eu sei que ali vai ser Vou adiantar Alguns minutos Vou desviar o trânsito Porque eu conheço o caminho E coisa boa Querida É quando a gente Conhece o caminho E esse caminho Vai ficar mais conhecido Diante dos nossos olhos Aqui Perante a palavra Do Senhor E nós vamos caminhar Com passos firmes Em nome de Jesus Porque o tema Da nossa igreja É uma igreja Intencional E uma igreja Que tem intenção De caminhar reto De trazer almas A Jesus Cristo Ele tem que estar Eles tem que estar No caminho Então nós vamos Andar no caminho Em nome de Jesus E outra coisa Para guiar alguém Nós temos que saber O caminho E é bom Quando você sabe Hoje o GPS Tirou muito disso Mas antigamente Tinha muita gente Que pedia informação Você sabe Por aonde que eu vou Em tal lugar A Bíblia diz Que um cego Não pode guiar A outro cego Tem que saber o caminho Tem que ter visão Então quando você sabe Ensinar o caminho É coisa boa Você ensina certinho Olha você pega aqui A direita A esquerda E tal Você vai dar lá Quando não Alguém ainda diz assim Olha eu tenho um tempinho Se você quiser Eu te levo lá Porque o caminho É um pouco difícil Eu posso te levar lá Não tem isso irmão Não acontece isso também Tem pessoas que é mais Bom de coro Espera aí Eu sei que De repente é a idade Da pessoa Eu sei que está difícil Para você Está meio nervoso aqui Eu fui motorista De ônibus Muitos anos E a gente viajou bastante E tinha lugar Que você ia Que era difícil demais Não tinha as tecnologias Que tem hoje E muitas vezes Você procurava alguém E esse alguém Era tão bondoso De não Eu sei que você está Com pessoas de idade Tem muita gente Dentro desse ônibus Eu vou levar você lá Porque eu sei o caminho E como é bom Você descansa O teu coração Você diz Tem alguém Me guiando No caminho certo E essa igreja Aqui A noiva do cordeiro Ela tem um guia O Espírito Santo É quem nos guia Aleluia E nós vamos continuar Em 2019 Sendo guiado Pelo Espírito Santo E se nós formos guiados Pelo Espírito Santo Nós estaremos Debaixo da bênção Do Senhor Então Tem que aprender O caminho Para poder ensinar Os outros Para poder conduzir Os outros E tem muita gente Irmão Fora do caminho Que vai ser falado Aqui também Uma quinta vez Vai ser falado Só pessoas que estão Fora do caminho E muita coisa Boa de Deus Vai acontecer aqui Em nome de Jesus Cristo Queridos Quando nós olhamos Para a palavra de Deus A Bíblia diz Isaías diz assim Isaías 55 e 8 Porque os meus pensamentos Diz o Senhor Não são os vossos pensamentos E nem os meus caminhos E nem sempre o caminho De Deus É o caminho mais perto Nem sempre o caminho De Deus É o caminho mais rápido Nem sempre o caminho De Deus É o caminho mais fácil Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer uma coisa Bem-aventurado É o homem É a mulher Bem-aventurado Quer dizer feliz Aquele que anda No caminho Do Senhor Bem-aventurado Aquele que entende A trajetória Do Senhor Aquele que diz assim Deus Eu só vejo Agora Eu só vejo Hoje Eu não sei O que vai acontecer Amanhã Mas queridos Quando nós entendemos O nosso Deus Nós sabemos Que o nosso Deus Ele era Ontem Hoje E eternamente Que Ele é Unipotente Uniciente E unipresente Nós entendemos Que o nosso Deus Ele tem uma capacidade Tão grande De nós guiar Que se todo mundo Entendesse isso Ele ia dizer Deus Guia-me Como Davi dizia Guia-me mansamente As águas tranquilo Conduz a minha vida Sabe o que Deus quer irmão? Ele quer guiar a tua vida Ele quer que você Seja direcionado Pelo Espírito Santo O que Deus mais quer Do seu povo Da sua igreja? Que nós sejamos Guiados pelo seu Espírito Mas tem que ser Guiados por Ele Pastor, mas como Que eu vou fazer? Algumas coisas Nós já vamos começar A aprender aqui Esta noite Em nome de Jesus Nesse texto Que eu li Que eu li Apresenta-se Uma família Uma Uma vista Uma visão paterna Deus sendo o Pai E o povo de Israel Os seus filhos E se nós formos olhar Nós vamos ver que O Pai Desde Quando o menino É novo A criança Ele começa A ensinar o caminho Certo ao seu filho E alguns Por que não dizer? Até não tem cabeça E pode ter ensinar Errado o caminho Para o seu filho também Mas falando de figura Paterna Que Deus Ele jamais Ele jamais vai querer Ensinar o caminho Errado para o seu povo Ele quer Ensinar o caminho Certo para eles Queridos E quando nós Olhamos para a palavra Do Senhor Nós vamos ver que O povo de Israel Por não entender O caminho A vontade de Deus A vontade soberana Eles muitas vezes Saíram do caminho E quando sai do caminho Como eu já falei aqui Traz muitas consequências E nós vamos ver que Esse povo Do texto que nós lemos Eles saíram da vontade Saíram do caminho E eles acabaram Sendo o povo escolhido Mesmo assim Eles acabaram Virando uma nação Escrava Escrava Porque quando eles Foram para o Egito Eles não foram escravos Eles foram na vontade De Deus A vontade de Deus Guiou o caminho De José José foi guiado Por Deus Ele entendeu o caminho Mesmo não sendo O caminho mais fácil Mas era Deus Guiando José José passando por prisões Mas eu dizia É esse o meu caminho Meu filho Não corta talho Esse é o meu caminho Passou por Perseguições Por calúnia Mas era o caminho Que Deus queria para ele E o caminho de Deus Jamais é para envergonhar alguém Jamais Se é Deus Que está te guiando No caminho É porque as coisas Vão dar certo Lá no final E nós sabemos Que José Foi governador Do Egito E através dele O seu pai A nação de Israel Veio para o Egito Mas o plano de Deus Não era fazer uma nação escrava Jamais O caminho de Deus Para eles Não era isso Não era fazer eles escravos Mas era fazer um povo Feliz Alegre Andando na vontade de Deus Mas a desobediência Levou eles A ficar escravos Escravos Ficar escravos Por quatrocentos E alguns anos Escravos queridos Um povo Uma nação escolhida Por sair do caminho E virar escravo Povo amado De Deus Querido de Deus Debaixo de uma promessa De Deus Mas porque saíram Do caminho Virar escravo Será que hoje Não tem muita gente assim Que sai do caminho E vira escravo É Não era esse O projeto de Deus Não era esse O projeto do pai Não era esse O projeto dele Para muitas vidas Mas as pessoas Saem do caminho E acabam Virando escravo Ninguém nasce Viciado Ninguém nasce Fazendo as coisas erradas Ninguém Mas é no decorrer Da jornada Do caminho Que as coisas Começam a tomar Outro rumo É no decorrer Da caminhada Que as pessoas Vão pegando o caminho Errado E aí Vêm as consequências E muitos Viram escravo Mas eu tenho Uma palavra de Deus Essa noite Para o teu coração Irmão Mesmo que as consequências Dos teus erros Levaram você A ser escravo O meu Deus É poderoso Para te fazer Um escravo Livre Do opressor Você ficar livre Porque ele continua Sendo o Deus Do caminho Ele continua Querendo guiar A tua vida Ele continua Querendo ser O teu guia Forte Poderoso E ele tem Esse poder Esse povo Ficou cativo ali Quando Deus Levanta Moisés E tira o povo Deus disse Agora eu vou guiar Esse povo Eu vou guiar eles E o povo Sai para o deserto E todo O plano De Deus Irmão Deus planeja Tudo Deus tinha Uma promessa Com esse povo Eles tinham Destino a ir Eles tinham Uma terra Que Deus tinha Prometido a eles Queridos Todos nós Temos promessa De Deus A vida O ciclo Da vida Já é Coisa Linda É lindo O que Deus Faz O que Deus Cria É lindo Desenvolver Das coisas Deus faz Tudo Perfeito O problema É que o homem Estraga Tudo O homem Acaba Estragando Olha que Deus Irmão Ele cria Tudo certinho Ele faz Tudo certo Ele forma Tudo certo Quem é pai Aqui Quem é pai Bem novinho Fresco Ainda é mais É assim É mais pertinho Ali Você começa a ver Nas ultrações Uma criança Desse tamanhinho O tamanho De um grão De arroz Assim O coraçãozinho Batendo Você vai lá Faz outra Já cresceu Como que pode Essas coisas Dali um pouco Nasce Cresce Já está desse tamanho Já está aprendendo A falar Andar E você Mas como que pode Acontecer isso Isso é coisa de Deus Irmão Foi Deus que fez Essas coisas Ele que desenvolve Essas coisas Ele faz tudo Perfeito Mas o homem Acaba estragando Tudo Aí Deus Tem algo Deus diz assim Eu já sei que esse povo Aqui não pode Andar sem um guia Eu vou colocar Aleluia O meu caminho Eu vou dirigir Coisa boa É ser dirigido Por Deus Irmão Coisa boa É ser dirigido Pelo Espírito De Deus Deus disse Para Moisés Moisés Eu vou guiar Esse povo Tá A minha Vontade Vai ser Soberana Quando nós Somos guiados Por nós Mesmos Pelas nossas Próprias Vontades Nós não temos Força Nós traçamos O nosso caminho Mas nós nunca Imaginamos Que ali na frente Tem uma parede Dessa aqui E aí nós vamos Dar com a cara Na parede E vamos dizer E agora Não consigo subir Não consigo derrubar Não consigo ir para lá Não consigo ir para cá E tem muita gente Assim Irmão Ele pegou Um caminho errado Se deu mal E aí está ali Arranhando Fica arranhando Aqui na parede Não consegue sair Nunca E muitos Ficam olhando para baixo Não sabem que tem que olhar Para o céu Porque se eu te digo Essa noite Em nome de Jesus Se você está errado Se você está perdido No caminho As coisas estão dando Tudo errado Para você Eu quero te dizer Para você Se você levantar Os olhos Para cima Para o céu E dizer Pai Me socorre Me tira desse caminho Ele vai te tirar Em nome de Jesus E você vai ter vitória Então Deus Faz tudo certinho Querido Deus Faz tudo certo Aí Deus Diz Eu vou guiar Esse povo Porque quando Nós somos guiados Por Deus As coisas são diferentes Porque Ele se responsabiliza Pelas nossas vidas Quando eu deixo Ele guiar a minha vida Eu me lembro Eu ouvia muito O meu pai orar Eu ouvia muito O meu pai orar E eu me lembro Que sempre que ele orava Tinha uma família grande Nós somos em nove irmãos Ele sempre Eu ouvia ele orar Isso era todo dia Todo dia Jesus Eu entrego a minha família Nas tuas mãos Nos teus caminhos Guia a minha vida Sabe alguém assim Que ele tem um sentimento Que eu não posso Eu não posso Conduzir a minha casa Eu não posso Guiar os meus filhos Eu não posso Dar um futuro Para eles Eu não posso Até porque A gente Vai envelhecendo E as coisas Ficando difíceis Parece que a gente Vai ficando ultrapassada A nova geração Vai indo Na nossa frente E eu ouvia Muito isso Do meu pai Uma necessidade Que Deus Guiasse a sua família Porque ele sempre Orava dizendo Deus guia Os passos dos meus filhos Deus guia Minha casa Guia minha família Sabe o que é isso irmão? Dependência de Deus Oh Se você for dependente Dele Tem um caminho lindo E maravilhoso Para você trilhar Você e os teus Também Em nome de Jesus Queridos Quando nós estamos No caminho que Deus Quer que nós ande Tem milagres Tem coisa sobrenatural Acontecendo Por quê? Porque ele tem esse poder O povo sai dali Deus coloca Uma nuvem Porque no deserto É calor Muito quente Durante o dia Aí Deus colocava Uma nuvem Para fazer Sombra E olha que nesses dias Bem quente Uma sombra É boa demais Irmão Imagina a manifestação De Deus No meio do deserto No meio do deserto Sol quente Uma nuvem Em cima do seu povo E tem mais um O povo andava A nuvem Andava junto Você quer uma demonstração Maior de cuidado No caminho certo Do que esse? A nuvem parava O povo precisava parar Deus estava dizendo assim Eu guio vocês A noite o frio batia E a escuridão Além do frio A escuridão A escuridão Mas quem serve a Deus Não anda em treva Porque a palavra É a luz E Deus disse assim Eu vou mandar Uma coluna de fogo Irmão Demonstração maior De paternidade Que o nosso pai Tem prazer De nos guiar No caminho dele Aquela nuvem De noite Aquecia O seu povo Aquela nuvem Iluminava Aquela coluna Iluminava O seu povo Cuidado de Deus Quando nós estamos No caminho Não tem nada Difícil Não tem nada Intransponível Pra quem anda No caminho Do Senhor Como o pastor O povo estava andando Jesus Deus dizia Pra Moisés Guia o povo Por aqui Chegava lá Tem mar Mar vermelho Tem mar Tem mar Tem o que mais Tem inimigo atrás Tem mais o que Tem deserto À esquerda Deserto à direita Estamos mortos Não tem o que fazer Não Vocês estão andando Na minha vontade O caminho é meu O poder é meu E quem abre o mar Sou eu Toca no mar Tocava no mar O mar abria E era como Deus Confirmando Está vendo? Enquanto vocês Estiverem no meu caminho Vocês são guiados Por mim A minha bênção Está sobre vocês Coisa linda Queridos Coisa linda Do céu O Pai do céu Confirmando Dizendo Está vendo? Eu tenho poder Eu quero cuidar De vocês E às vezes Não tem gente Que é difícil De entender O cuidar de Deus Não tem uns Que você faz Uma demonstração Para eles Para filho Em pouco tempo Ele já entendeu tudo Não pai Eu sei que o senhor O senhor é o cara Não tem nada Difícil para o senhor Eu sei Eu vou ficar Debaixo da submissão sua Eu vou ficar Debaixo da bênção sua O que o senhor Falar Está falado Se o senhor Dizer para mim Eu vou Se é para mim ficar Eu vou Porque eu sei Que tu é fera Mas tem uns Irmãos Que são cabeça dura Não Não é assim Aí o pai Quer ensinar Porque a obrigação De pai É ensinar Os filhos Né E aí ele diz Então tá bom Então vamos andar Um pouquinho mais Junto Um pouquinho mais De deserto Um pouquinho mais De frio Um pouquinho mais De calor Um pouco mais Junto Vamos um pouco Mais junto A terra é bem ali A promessa está bem ali Mas a desobediência Vou ter que deixar vocês Um pouco mais perto De mim Para vocês não errar Porque eu não posso Largar vocês Não tem pessoa Que assim Você não pode Sair do caminho Irmão Não saia do caminho Deixe o pai Cuidar de você Anda no caminho Faz tudo certo Obedece Deus disse para o povo Eu cuido de vocês Se faltar Eu suplo Tá Suplo Calçado Não se preocupa Roupa Não se preocupa Eu vou dar tudo isso Para vocês Para vocês Tudo que eu quero É que vocês Entendam o caminho Porque eu tenho Uma promessa Com o homem Eu fiz uma promessa Para Abraão Queridos Nós temos uma promessa Sobre nós Como igreja Como ser humano Nós temos uma promessa O céu O céu nos espera Nós não vivemos Não nascemos Para viver a vida Toda aqui Existe algo Após essa morte E se nós Fizer tudo errado Até o dia da morte Infelizmente Infelizmente Nós não alcançaremos O que o Jesus Veio Prometeu a nós Que nos daria Mas se nós Andarmos No caminho Dele aqui Pode ter certeza Que a bênção Dele será Sobre a nossa vida Sobre a sua vida Aleluia Como que está O teu caminho Quem te guia Quem te orienta Quem te mantém Será que você Não está muito perdido Pastor E se eu tiver perdido Todos nós Temos propósito De Deus Na nossa vida Todos nós Quando Salomão Ele assumiu O reinado Tá Do seu pai Davi Um homem segundo O coração de Deus Ele ficou preocupado Mas Deus Apareceu para ele Deus deu orientações A ele Em 1 Reis Capítulo 3 E o versículo 14 Diz assim E se andares Nos meus caminhos E guardares Os meus estatutos E os meus mandamentos Como andou Davi Teu pai Também Prolongarei Os teus dias Na terra Queridos Não tem mistério Não tem segredo O caminho É esse A vontade Deus Nós darmos Nós darmos Nós darmos A meia volta Fazer conversão E dizer E dizer Tal coisa Não levantarás Para a tua vida Então você tem Lá no judaísmo Lá no judaísmo De Deus Por exemplo E queridos O caminho Então queridos Entra no eixo É para que você Entrou esse ano Entrar nesse caminho Nós precisamos Adentrar nesse caminho Andar por esse caminho E não saia dele Porque senão O prejuízo vai ser grande Como nós falamos aqui Mas o meu desejo O desejo O desejo do meu coração O propósito nosso Para com você Para com a tua vida É que você seja alguém Que ande firmemente no caminho Dizendo Eu sei Eu tenho objetivo Eu sei aonde eu quero chegar Eu sei aonde a palavra Vai me levar Eu sei aonde A exortação Desta palavra Me leva Eu sei aonde As doutrinas Desta palavra Me leva E ela não leva Para lugar nenhum a mais A não ser Você viver uma vida de paz Porque o mundo Procura paz O mundo corre Atrás de paz Cria-se tantas coisas Religões E religiões Tudo atrás de paz Mas a verdadeira paz Está em Cristo Jesus Nosso Senhor Então você tem que andar Pela palavra Você tem que querer a palavra Você tem que ser submetido Aleluia A ser guiado Pela palavra Pelo poder da palavra Deixa eu te fazer Um desafio aqui Esta noite Quantas vezes Você lê a Bíblia Quantas vezes Por mês Por dia Por semana Por ano Deixa eu te perguntar Uma coisa aqui Todos nós Que estamos aqui Nós sabemos Que o nosso Deus É maravilhoso Quantos aqui Que tiram Não precisa responder Para mim Cinco minutos Cinco minutos De oração Por dia Cinco Marcado no relógio Senhor Vou tirar cinco minutos De oração Tiro lá cinco minutos Três minutos Dez minutos De oração E leitura da palavra Leia um versículo Dois da palavra Por dia Por dia É provável que tem Pessoa aqui Que diz Pastor Eu não faço isso Vinte e quatro horas Nós temos um dia Para aprender o caminho Tá E aí nós saímos Louco Correndo Para lá e para cá E se batemos para lá E se batemos para cá E se machucamos ali E se machucamos lá E não dá certo lá Por quê? Falta orientação Eu quero te desafiar Nesta noite Em nome de Jesus Você tem uma casa A tua responsabilidade Você tem filhos Que são tua responsabilidade Você tem Sustentar uma casa Que é tua responsabilidade Você é um pai Você é uma mãe Você é um empresário Que você tem uma responsabilidade Em sustentar a tua empresa Eu quero te desafiar Nesta noite De hoje em diante Isso aqui não veio agora A você tomar uma posição Nesta noite E dizer da manhã em diante Eu vou tirar cinco minutos De oração Se você já ora meia hora Uma hora Duas horas Glória a Deus por isso Mas se você não faz isto Eu quero nessa noite Te desafiar A você viver Vinte e três horas E cinquenta minutos Tá Não sei como Mas eu te desafio A tirar dez minutos Por dia Para você Ler a palavra E para você Orar a Deus Eu tenho certeza E orientação Do Espírito Santo Nesta noite Que você não será mais O mesmo Você não será mais A mesma Por quê? Porque o caminho Está aqui Irmão O caminho Duvido Irmão Se a pessoa De manhã cedo Levantar Dobrar o joelho Orar a Deus Ler a palavra Ele não vai ser desorientado Mas o Espírito Santo Vai orientar ele Porque tem dia Que o negócio Avança Tem dia Que o negócio Retroceda um pouco Tem dia Que o negócio Vai mais Para a esquerda Mais para a direita E se nós não formos orientados Nós não vamos fazer isto Mas se você A partir de hoje Começar uma vida Com Deus Dizendo Eu vou orar cinco minutos Ao Deus do céu Eu vou dobrar Os meus joelhos Lá em roda Da minha cama Se ter melhor Se você quiser Eu quero te desafiar A você Arrumar um lugarzinho Oh meu Deus Aleluia Um lugarzinho Lá dentro do teu quarto Lá na tua sala Não sei Sem ver assim Tanta coisa Irmão Invista num sofazinho Numa cadeira Alguma coisa Arruma uma almofada Bem bonita E coloca lá E diz Jesus Aqui vai ser O meu lugar De comunhão Contigo Aqui vai ser Esse lugarzinho Aqui Eu vou tirar Os minutinhos De oração E de leitura Da palavra E deixa a palavra Lá A Bíblia Lá Ora ali Claro que ali Não é um limite Que você só tem Que orar ali Você pode orar Andando No teu carro Trabalhando Você pode orar Deus Mas não tem nada melhor Do que ter um lugarzinho E dizer Deus Aqui vai ser Eu tenho lá em casa E como é bom Aquele lugarzinho Como é gostoso E eu fui num culto Eu gostei No 72 Está ali o pastor Paulo E Deus ministrou forte No meu coração E eu falei para minha filha Pequena Falei para a grana Pode escolher um sofazinho Uma cadeira O pai vai comprar Mas eu quero que lá No quarto de vocês Tenha um lugarzinho Aleluia Porque nós temos que ensinar Eu chamei e disse Por que serve essa cadeira Aqui no quarto do pai? Para o pai orar Ler a palavra Eu quero que vocês Desfrute disso também Eu quero ensinar O caminho para vocês E nessa noite Eu sinto orientação Do Espírito Santo Para dizer para você Tem tanta coisa Lá na tua casa Não tem Tem uns que lá na mesa Assim Esse lugar aqui é meu Na ponta é do pai Ali no lado é da mãe Aqui é tal Tem tantos lugares lá Amém por isso Isso é muito bom Mas que Oxalá Que essa noite Você sai daqui dizendo Eu vou arrumar um lugarzinho lá Lá no meu apartamento Lá na minha casa Na sala Na cozinha Não sei aonde Você vai ter o teu lugarzinho De encontro com Deus E ali você vai ver irmão Você vai ser orientado Pelo Espírito Santo De Deus Em nome de Jesus Porque nós estamos Vivendo um tempo Que nós não podemos Andar perdido mais Nós temos que andar Embaseado na palavra Andando pela palavra Levantando com a palavra Sentando com a palavra Comendo pela palavra E assim nós vamos Ser sadios espiritualmente E não vai ter demônio Que vai parar a igreja Não vai ter inferno Porque todos aqueles Que estão com base Na palavra E eles vão prosseguir firme Você tem um lugarzinho Da oração na tua casa? Não Você não tem Tem uma receita aqui hoje Ah Que tarde amanhã Ir lá e comprar Uma cadeira bem bonita Um sofá bem bonito E dizer Oh um panquinho bem simples Pode ser também Mas aqui ó Aqui vai ser o meu lugarzinho Com Deus E pai Você vai estar ensinando filho Vai estar ensinando filha E como é bom A Bíblia diz Ensina o menino No caminho Ensina ele No caminho do Senhor Andando Sentando Levantando Ensina teu filho Fica em pé comigo Por gentileza Oh Aleluia Tem muita vitória De Deus aqui Queridos Esse é o lugar Da vitória Urabashuri Mikandarai A igreja É o lugar De vitória Aqui é o lugar Da benção Nós pregamos isto Mas sabe o que É o maior lugar Da vitória Lá na tua Onde se conquista Mais vitória É lá na tua casa Não adianta nada Você vai dizer Para mim Pastor Eu vou lá na igreja Eu me sinto assim Pastor Uma coisa tão boa Lá na igreja Não irmão É muito bom Você sentir isso aqui Mas a melhor coisa É lá em casa A minha casa Ser um pedacinho do céu Porque se eu oro Na igreja Eu oro em casa Se eu canto na igreja Eu canto em casa Se eu adoro na igreja Eu adoro em casa Eu te desafio Nesta noite Você ter um lugarzinho Da oração Aleluia E eu tenho certeza Que você vai ver Que esse ano Vai ser um ano De mudança Na tua vida É o desafio Que eu deixo lançado Para você Nesta noite Em nome de Jesus Eu quero orar Por ti Esta noite Eu quero orar Por você Que disse Pastor Eu preciso De ajuda Do Espírito Santo Para mim Permanecer No caminho Para mim Andar no caminho Certo Pastor Eu estou até Meio perdido No caminho Eu quero orar Por você Também Esta noite Porque Deus Quer te mostrar O caminho Certo Em nome de Jesus Você precisa Andar firme 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 É muito bom Ouvir mensagem Tá Mas é muito bom Ler É muito bom Ler aqui A palavra de Deus Tá Deixa eu te ensinar Uma coisa Faz um paralelo Desta palavra Aqui com a tua vida Quando você Ler aqui Vamos pegar algo Bem conhecido Aqui Salmo 121 Eleva os meus olhos Para os montes De onde virá O meu socorro Quem dizia isso Era o salmista Davi Mas se você ler aqui Você vai estar dizendo Eu estou fazendo isso Eu estou olhando Para os montes Porque o meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E fez a terra Eu quero que você Seja uma igreja Balizada na palavra Eu quero que você Seja uma igreja Que entenda a palavra Que você tenha Comunhão com Deus Na oração Que você não tenha Medo de orar Que você não tenha Medo de levantar As tuas mãos Na tua casa Porque nós vivemos Num mundo perturbado Mas Deus Quer te dar autoridade Para expulsar A insônia Aquele espírito De rebeldia Que quer entrar No teu filho Sabe aonde Que você vai vencer isso? No poder da oração Orando Lendo a palavra Isso vai acontecer Em nome de Jesus Eu quero orar Por você Que quer oração Para se fortalecer Para estar no caminho Essa noite Pode vir aqui na frente Bem pertinho do altar Em nome de Jesus Deus tem Aleluia 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 Glória Um dia Deus disse Para Josué Escute isso Um dia Deus disse Para Josué Manda o povo consagrar Lá na beira Quando estão Perto do Jordão Manda o povo Orar e consagrar Isso me veio No coração agora Manda esse povo Orar Jejumar Por quê? Porque caminho Que os seus pés Nunca pisaram Eles vão começar A pisar agora Aleluia Terra que eles Nunca pisaram Eles vão começar A pisar Deixa eu te dizer Uma coisa Se você entrar No caminho Da intimidade Com Deus Terra que você Nunca pisou Você vai pisar Aquilo que você Nunca conquistou Você vai conquistar Porque Deus Vai te conceder Em nome de Jesus Eu quero orar Nesta noite Eu sei que a tua casa A tua família Você precisa de graça Para você administrar lá Para você vencer lá E essa noite É uma noite oportuna Para você ser revestido De Deus Nesta noite Ore comigo Querido Deus E amado Pai Eu ministro Neste momento Na autoridade Do teu espírito Que eu sinto aqui Sobre a vida Dos teus filhos E das tuas filhas Que o Senhor Que o Senhor Está falando conosco Nesta noite Sobre o caminho E eu quero pedir Sobre esse homem Sobre essa mulher Que quer andar no caminho Que quer ficar no caminho Que quer ser orientado Sobre o caminho Que o teu Espírito Santo Tenha direção Dê direção a ele Dá direção a ela Esse homem Essa mulher Que colocou no seu coração De preparar um lugar Para buscar a tua presença Que eu sei Que ele já declarou Que lá naquele apartamento Naquela casa Os filhos deles Vão vê-lo orando Aleluia As pessoas vão saber Que ele é um homem De comunhão contigo Uma mulher De comunhão contigo Eu quero pedir Fortalece Pai Meus irmãos Nesta noite Fortalece Os teus filhos Fortalece As tuas filhas Para a glória Para a louvor Do teu santo E bendito nome Em nome de Jesus Nós oramos Nós oramos Nós oramos Em nome de Jesus Dê um abraço No teu irmão E diga Vamos ficar no caminho Para me curar Vamos ficar no caminho Vamos ficar no caminho Para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar O caminho que Deus tem pra você É um caminho de paz Como tu bem queres Como tu bem queres Amandala Abra o meu coração Amandala 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 Para me curar Para me curar Para me ensinar O caminho que Deus tem pra você O caminho que devo seguir Podes me usar Senhor Como tu bem queres Agora E agora E agora E agora E aí Abra o meu coração Amandala Amandala Legenda Adriana Zanotto